Cara, eu ia mudar de assunto pra te perguntar se tu viu lá que os amigos do Twitter lá vazaram a data do presidente do Flow. Ah, verdade, né? Rolou boato isso aí. Pois é, eu não tô nem sabendo dessa porra, tá ligado? Eu também não, não. Não tem nada marcado. Não tem nada marcado. Não tem nada marcado. Mas é verdade, procura aí os tweets aí pra você ver que a gente não tá... A galera lá que é bolsonarista, né? É. Foram de perfis bolsonaristas que surgiu esse boato. Não é uma pira isso daí? Imagina. Imagina se o presidente vem no Flow. Eu só fico com medo da galera... Sabe o que eu fico com medo? Duas coisas. Que, na verdade, é uma coisa só. Só que é um problema que divide a galera em dois lados, né? Aí tem as polarizações fodidas. Eu acho que metade da galera vai querer que eu... Ou mate o presidente, ou xingue ele, esculache ele pra caralho. Que não vai acontecer. Que não vai acontecer, já digo de passagem. Ou quer que eu, porra, seja o melhor amigo do presidente... Que também não vai acontecer. E passe a mão na cabeça dele. Ou seja, nós vamos ser odiado pelos dois lados. Mas tudo bem, né? Como se a gente nunca tivesse passado por isso. É, o pessoal aí do Patriotas... Arroba Patriotas, mas aí deve ter alguma pegadinha naquele arroba ali. Deve ser um L maiúsculo, aquele I ali. Por quê? Porque o Patriotas tem outro? É, porque o Patriotas deve ser o próprio partido, né? Ah, entendi. Não, não deve ser... Deve ser um nada. Deve ser um fake. Tipo, alguém que começou... É possível também. E pegou, curtiu, dava caralho, né? É. Mas... Caralho, olha, peraí. Olha, cara, é muito meme. É muito meme. Pessoal, fiquei sabendo que o presidente Bolsonaro vai estar dia 10 de setembro no Flow Podcast. Divulguem. Aí a primeira resposta é um cara... Porra, dá moral pra viciado. Que absurdo, né, mano? Caralho, cara. O cara vai disputar as eleições com o bêbado. É verdade, caralho. Essa foi boa. Salve o Lula. É, pô. Não tem nada errado em beber. Inclusive, pô... Quer tomar um hidromel? Tem um hidromel aí, por favor? Quer um hidromelzinho? Eu quero, cara. Pô, mas se liga, olha ali, não seria melhor ir no programa do Lacombe. Isso é uma parada interessante, porque é o seguinte, eu sinto que... Pode ir os dois, homem. Não, é que esses caras, eles gostam de... Quando qualquer um que é o político que eles gostam vai a um programa, eles querem que o cara vá ao programa que vai dar uma pelada no saco dele. É. E não é o que a gente tá se propondo. Nunca é o que a gente se... Se propõe. A gente se propõe. Tu se propõe? A gente não quer nem antagonizar a pessoa, porque é uma conversa. Você tá conversando no bar, você não... Você não quer ser um filho da puta com o cara. Sim. Tu vai conversar. É claro que... Eu não vou deixar de perguntar as coisas que eu tenho que perguntar, que eu quero perguntar, porque eu quero saber, porque eu tenho curiosidade. E assim, não dá pra negar que é uma oportunidade... Porra, muito foda tu conversar com o presidente do país, né, cara? Esquece que é o Bolsonaro, é o presidente. Isso nunca aconteceu... Nem no Joe Rogan. Não, em nenhum lugar no planeta Terra. Nunca nenhum presidente em exercício foi num podcast. Entendeu? Já foi em programa de TV, essas paradas. Mas num podcast, a gente... Ainda ninguém teve esse ativamento, digamos assim. Então seria interessante, né, olhando por esse aspecto. E porra, ainda mais agora que ele tá ameaçando dia e noite aí que... Quer dar golpe. Ele fala assim... É... Só Deus me tira daqui. Não, aí hoje ele meteu que só sai com a vitória morto ou preso. E aí? Foi hoje isso, Tiagão? Foi, né? Foi. Então, mano, o que ele quer dizer? Isso aí, tipo... Imagina eu poder perguntar pra ele, né? Falar assim... O que você quer dizer com isso, cara? Então quer dizer que tu quer dar o golpe, é isso? Porque ele falou também... Eu vi um trecho assim, ele falou... O pessoal fala que eu tô querendo dar o golpe. Mas eu já sou presidente! Mas, porra, ninguém tá falando de você dar o golpe agora, né? Tá falando de você dar o golpe quando você perder as eleições. Que é o que as estatísticas ali das... Das pesquisas estão dizendo agora. Eu sei que as pesquisas agora não são... Realmente há uma estatística que vai comprovar, ou vai indicar realmente a direção que as eleições vão ir. Porque as eleições vão mudar radicalmente quando as pessoas começarem a prestar atenção nesse aspecto, né? Mas eu acho que seria interessante conversar com ele.